Pelo menos oito dos 31 eventos Penses, o Fórum Pensamento Estratégico, realizados nos últimos quatro anos na Unicamp, ganharam páginas de livro. A equipe lançou em abril a coleção Cadernos Penses, publicada pela editora Casa da Educação Física. As obras trazem as palestras na íntegra e debates que aconteceram durante os fóruns. Todo o material impresso vai para bibliotecas e algumas instituições parceiras, além de estar disponível para download no site do Penses. Foi feita a transcrição e uma adaptação para uma linguagem um pouco mais acadêmica, um pouco mais formal, tirando algumas coisas do coloquialismo da linguagem oral. E isso foi mais ou menos 60 horas de gravações para a publicação desses oito cadernos, que somam 1.500 páginas, mais ou menos, desses oito volumes. Exemplos de temas são violência de gênero, medicalização, inclusão e ensino médio. Professores que atuaram junto com o Penses falam sobre a experiência e o desafio de convidar especialistas e abordar os temas sob um olhar crítico. Os eventos sobre crise da água e pré-sal também fazem parte da coleção. A universidade se posicionou frente a das maiores crises hídricas que o país já passou, principalmente o nosso estado, o mais rico da nação, e responsável pelo maior PIB. Foram as duas maiores regiões econômicas, a região metropolitana de São Paulo e a de Campinas, a primeira e a terceira, em relação à produção econômica do país, e que esse impacto hídrico poderia ter afetado muito a economia do país. Um tema de bastante relevância para o país, que é o pré-sal, é sob o olhar das diferentes contribuições que o Instituto de Geosciência traz para esse tema. Então, nós o abordamos a partir de questões geológicas, de questões geográficas e das cidades, a partir de questões sobre o ensino e sobre políticas de ciência e tecnologia voltadas, todas essas questões voltadas para o pré-sal. Júlio Radler Neto, idealizador do Penses e coordenador até o fim de 2016, comenta sobre a proposta de montar eventos com temas instigantes e que possam direcionar políticas públicas. Eu sempre enxerguei a Unicamp como uma universidade de alta qualidade, mas muito voltada para si mesmo, né? Quer dizer, enquanto você, por exemplo, se você olhar a imprensa, quantas vezes sai mais a palavra USP do que Unicamp? É de goleada, entendeu? Então, acho que a gente precisa aparecer mais. E uma das maneiras de aparecer mais é interagir com a sociedade, porque acho que cientificamente nós estamos bem, mas a gente é muito voltado para si mesmo, é essa a ideia de que esse fórum pudesse suprir uma lacuna que eu acho que existe na universidade de longa data. Adriana Ferreira, atual gestora do Penses, comemora os resultados atribuídos em grande parte a toda a equipe que fez acontecer. É uma equipe maravilhosa, essa equipe, assim, ela foi um presente. Primeiro, o apoio da reitoria, eu acho que foi incrível nesses tempos tão difíceis de crise, né? A gente contou com apoio incondicional, né? E a equipe trabalhou muito unida. A ideia do Penses é de efetivamente tratar de assuntos que possam levar a Unicamp a uma reflexão, para encontrar maneiras do conhecimento avançar ainda mais nos temas que são abordados. Então, o Penses cumpriu esse papel com muito brilhantismo.